olá tudo bem então hoje eu vou fazer esse ponto muito muito lindo né bom é o seguinte eu vou estar utilizando essa linha mais grossa tá pra vocês conseguirem né pegar certinho o ponto tá essa essa linha ela vai com agulha número 3 que de 2.3 milímetros só que para começar fazendo as correntinhas aqui eu vou utilizar primeiramente a 2.5 milímetros ok depois eu volto a usar essa daqui que a número 3 de 2.3 milímetros tá bom então aqui eu vou começar fazendo o múltiplo de 18 mais um então primeiramente eu faço aqui 18 mais 18 mais 18 e assim por diante lá no final eu acrescento mais uma correntinha extra carreira 11 23 correntinhas então aqui vou contar um dois três quatro aqui na quinta correntinha um ponto alto aqui no seguinte um ponto alto aqui no seguinte um ponto alto tá então aqui eu vou fazer esta borda aqui tá bom tanto no começo como lá no final uma duas três quatro cinco correntinhas popular 12345 aqui na sexta correntinha vou fazer aqui um leque de dois pontos altos três correntinhas e dois pontos altos no mesmo lugar uma duas três quatro cinco correntinhas popular 12345 aqui no sexto um ponto alto aqui no seguinte dois três quatro quatro cinco seis sete pontos altos ok uma duas três quatro cinco correntinhas um dois três quatro cinco aqui no sexto o leque então aqui eu já estou repetindo tá então aqui dois pontos altos três correntinhas aqui mais dois pontos altos uma duas três quatro cinco correntinhas um dois três quatro cinco aqui no sexto um ponto alto aqui no seguinte dois deixa desmanchar que fazer novamente aqui tá então aqui ó um dois três quatro cinco aqui no sexto um ponto alto dois aqui três e aqui para terminar quatro pontos altos tá aqui assim então a segunda carreira uma duas três correntinhas vou virar e aqui vou repetir meus quatro pontos altos aqui contando com as três correntinhas tá uma duas três quatro cinco correntinhas aqui dentro do leque um ponto alto dois três pontos altos uma duas três correntinhas e novamente nesse mesmo lugar mas três pontos altos aqui dois e três agora é só repetir uma duas três quatro cinco correntinhas tá então aqui onde tem os pontos altos eu vou vir aqui ó entre um ponto e outro um ponto alto entre um ponto e outro um ponto alto aqui entre um ponto e outro um ponto alto e vou repetir até aqui o final tá então aqui vou ficar com um ponto alto a menos tá bom então aqui é só repetir as cinco correntinhas tá bom então aqui é só repetir as cinco correntinhas e aqui o leque de três pontos altos dois e três três correntinhas e aqui três pontos altos tá aí aqui para terminar eu vou terminar da mesma forma que eu comecei fazendo cinco correntinhas e aqui os quatro pontos altos finais tá bom carreira a carreira três uma duas três correntinhas vou virar aqui eu vou repetir mais uma vez os quatro pontos altos finais e aqui 4 bom aqui vocês podem estar fazendo quatro correntinhas tá eu fiz ali na minha amostra com três correntinhas então aqui vou fazer um pouquinho larguinhas então aqui vou fazer um pouquinho larguinha só só um pouquinho tá não vai dar nem pra notar a diferença tá bom então aqui dentro eu vou fazer assim um ponto alto dois três quatro pontos altos uma duas três quatro cinco correntinhas e novamente quatro pontos altos nesse mesmo lugar dois três e quatro aí eu vou repetir as três correntinhas correntinhas tá e aqui eu vou repetir novamente entre um ponto e outro tá eu faço aqui o ponto alto aqui no seguinte um ponto alto sempre fazendo aqui ó tá entre um ponto e outro aqui dois três e quatro aí eu repito novamente as três correntinhas correntinhas e aqui o leque ok da mesma forma que eu fiz aqui tá eu faço aqui e termino da mesma forma também carreira 43 correntinhas viro aqui no seguinte um ponto alto aqui no seguinte mais um ponto alto ok então aqui uma duas três correntinhas aqui dentro da argolinha um ponto alto um ponto alto 2 3 e 4 uma duas três quatro cinco correntinhas aqui na argolinha um ponto baixo uma duas três quatro cinco correntinhas e aqui na argolinha eu vou repetir novamente um ponto alto 2 3 e 4 3 correntinhas aqui vou repetir novamente ó um entre um ponto e outro tá meu ponto alto então aqui vou ficar com três e aqui quatro pontos altos e assim eu vou seguir fazendo até o final então olha só o ponto tem que estar jeitoso tá ele não pode ficar repuxado se caso ficar repuxado é só fazer uma correntinha mais tá bom não tem problema nenhum tá bom então aqui a carreira número 5 as três correntinhas e a correntinha vou virar aqui eu vou repetir os três pontos então aqui eu já tenho um aqui no seguinte dois e aqui no seguinte três pontos altos uma duas três correntinhas aqui nessa argolinha um ponto alto um dois três quatro cinco correntinhas aqui na argolinha um ponto baixo um dois três quatro cinco correntinhas aqui na argolinha um ponto baixo tá um dois três quatro cinco correntinhas aqui nessa mesma argolinha e eu faço aqui mais quatro pontos altos dois três e quatro Uma, duas, três correntinhas. Aqui eu vou repetir os pontos altos entre um e outro, tá? Então, aqui eu vou ficar com dois, três pontos altos. E agora é só repetir.